MÚSICA Estamos no estádio Carlos Osório, na antevisão ao jogo do próximo domingo, às 11h15, aqui no Carlos Osório, frente à equipa B do Benfica. Para fazer a antevisão temos o jogador D.Liberense Neto. Neto, boa tarde, obrigado por você esteja ao convite às meias TV. Para antecipar esta partida frente ao Benfica B, o que é que esperas deste jogo, numa reação, obviamente, à derrota na Covilhã? Primeiramente, boa tarde. Sabemos que vai ser uma partida difícil, sabemos que a equipa do Benfica é uma meninada muito boa, que gosta de tocar bastante a bola, mas também nossa equipe gosta de jogar bem com a bola. Vemos uma derrota contra a equipe lá da Covilhã, mas temos todo o poder para voltar ao regresso da vitória em casa, com os nossos adeptos, sabemos que a nossa equipe é bastante forte em casa e tenho certeza que vamos em busca desses três pontos. Moralmente, eu sei que na Covilhã foi difícil o final do jogo, a equipa de arbitragem não esteve assim ao melhor nível. A moral desta semana já foi levantada e já foi esquecida para este jogo? Sim, sim, a gente sabe que fomos um pouco prejudicados ali naquela partida, mas agora é esquecer, deixar para trás, já estamos trabalhando forte durante a semana para conseguir os três pontos aqui em casa. Neto, como é que vês esta equipa do Benfica B? Estas equipas são sempre complicadas, porque tem muitos jogadores, por vezes vão buscar a equipa principal. Como é que vês esta equipa do Benfica B, a forma de jogar e como é que vês esta equipa? Já estamos estudando a equipe deles, como eu falei, é uma meninada que gosta de tocar bastante a bola, gosta de ficar com a bola. É uma equipe muito forte, que vem de uma vitória de 4-0, sabemos que vai ser bastante difícil, mas como falei também, sabemos que podemos sair daqui com os três pontos e nossa equipe está preparada para isso. Neto, como é que estás a ver a realidade do Oliveira das Meixas? Estou gostando bastante, já me adaptei à cidade, agora a minha família está aí, minha esposa, meu filho, então para mim agora já está um processo bem melhor. Queres deixar aqui um apelo a toda a massa associativa do Oliveirense para domingo comparecer aqui para vos apoiar? Sim, sim, os nossos adeptos vêm ajudando bastante aí, vem sendo fundamental nas partidas em casa e espero que domingo estejam todos aí novamente para nos apoiar e conseguimos esses três pontos, que é muito importante. Obrigado Neto, boa sorte para esse jogo. Ficou-se as palavras de Neto, avançado da União Desportiva Oliveirense. Já sabe, no próximo domingo, no estádio Carlos Osório, às 11h15, a Oliveirense recebe a equipa B do Benfica. E aí E aí E aí E aí